Olá, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho. Eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeo, mas agora o negócio ficou nice. E não ficou tipo nicezinho, assim. O cenário ainda vai mudar, isso aqui não é nosso cenário oficial. Porém, agora parece que temos finalmente ordem dentro deste bunker. Para você que falou assim, ai, quando que vai ter vídeo? Agora vão ser todas as quintas-feiras, entendeu? Eu não sei ainda o horário porque eu tenho que me organizar. Tipo, o microfone tá aqui de um jeito, tipo, bem louco, assim. Mas com o tempo, a gente vai arrumando essa caceta. Bom, galera, o tema de hoje, galera, é sobre a porra da tomada na hora que você vai dormir. E o estresse que é quando você não tem a porra de um carregador do lado da sua cama. Então, puxa a vinheta, porra! Se tem uma parada que me deixa muito puto, galera, é quando eu vou dormir e não tenho o caralho de um carregador do meu lado. Você acaba passando, tipo, por muitos problemas com isso porque você quer ficar no teu celular de noite. E nem sempre dá pra você ficar do jeito que você quer. Você sempre acaba ficando naquela posição ridícula, assim, que você fica meio que deitado com o celular lá na puta que pariu. Porque é o momento que você tem de responder todos os grupos. E isso se você não tá naqueles grupos de putaria que daí o objetivo na hora de dormir é um pouco diferente. O maior problema é que você também não quer dormir com a porra de uma extensão do lado do teu, né? Do lado da tua cama. Você não quer aquela merda, aquela extensão e também eu fico... Às vezes eu fico com medo que eu vou, tipo, pôr fogo em tudo, assim. Porque, né, sabe Deus, né? Vai que, sei lá, dá um curto e começa, tipo, a pegar fogo no teu colchão. E nem sempre é ruim pegar fogo no colchão, né? Só que daí, como eu disse, né? Outro cenário. Eu passei dois dias sem um carregador do lado da minha cama e foi simplesmente traumático. Porque quando eu acordei, tinha um monte de mensagem no meu celular e tinha, tipo, duzentas em cada grupo. E eu demorei demais pra ler e responder. E quando você não responde num grupo, começa a ver aquelas mensagens sozinha da galera vindo conversar com você. E eu não respondi também. Uma coisa que é simplesmente assustadora também, quando você recebe muita mensagem no teu WhatsApp, é que tudo vai acontecer quando você está sem bateria. É meio que um clichê da vida, assim, né? Você tá sem bateria, teu celular vai tá explodindo de mensagem pra lá e pra cá. E vai ser naquele momento que alguém muito importante vai precisar da sua ajuda. Você ficou sem bateria, a sua mãe vai sofrer um acidente, a tua avó vai precisar que você vá pro hospital com ela. Sei lá, seu cachorro vai morrer, tua tia vai sofrer um surto psicótico e teu tio vai tentar matar ela. Essa última eu espero que não seja verdade. Mas tudo isso vai acontecer quando você estiver sem bateria. E tem outro problema. Mudaram a porra da configuração das tomadas e os adaptadores ainda não são todos que vêm com o formato correto. Tem um monte que vem com o formato tosco e aí você precisa achar um T. E de madrugada a pior coisa é você encontrar esse T. É horrível, você vai atrás da porra do T e você não vai achar o T. Então você vai ter o problema da tomada, o problema da extensão, o problema do fogo e o problema do T. A vida não tá fácil pra você que quer dormir com o celular. Você que só quer dormir com o seu celular carregando ali do lado e poder responder uma mensagem ou outra, ou quem sabe acessar um pornô, né? T, né? Essas vezes aí. Pé, 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 e sei que lá. Pra você não sofrer mais desse mal, galera, eu digo pra vocês uma coisa simples. Galera, se preocupem com a tomada, entendeu? Se preocupem pra colocar a sua cama no lugar correto. Essa história de ficar se preocupando se vai dar câncer ou não, puta que pariu, né? Ninguém tem tempo pra isso, vamos se preocupar com isso quando a gente tiver mais velho. Talvez não vai adiantar também. Porque daí você já vai tá com câncer e com a porra toda, né? Então se preocupem aí. E se vocês tiverem uma solução boa, ou se vocês passaram por um momento merda, que vocês tiveram que ficar, tipo, esticado na cama pra vocês conseguirem responder, mandem fotos, postem aqui nos comentários qual foi a treta que vocês já passaram com o carregador na hora de dormir. Porque eu quero ver, eu espero, eu tenho certeza que eu não sou o único a sofrer com a porra da tomada na hora de dormir. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Que Estranho falando sobre essa maldição que é a tomada na hora de dormir. Deixem os seus likes aqui, deixem os seus comentários, me sigam nas redes sociais. E é isso, galera. Quinta-feira tem mais. Então, um grande abraço aí pra todos vocês que esperaram. Como eu disse, esse não é o nosso cenário oficial. Terão outros cenários. Um grande abraço aí pra vocês e... Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Because subscribing makes you feel good.